E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises aí para a Liga dos Campeões, jogos que acontecem nesse dia 3 de outubro de 2023, terça-feira, beleza? Então já vai deixando logo o like logo no início do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Hoje eu estou aqui com a camisa do Santos, presente que recebi do Full Trader e o Santos que venceu o Vasco no jogo que valia ali ó, vaga direta né, para se manter na Serie A do Campeonato Brasileiro, é um jogo que valia muito para as duas equipes, o Santos sobrou jogando muita bola, então a camisa do dia aqui é Santos, beleza? Então vamos lá, começando aqui pelo jogo do Red Bull Salzburg contra o Real Sociedade, nessa partida aí nós temos duas equipes invictas no grupo ali, o grupo 2, não o grupo 2 não né, que coisa cara, grupo D, Red Bull Salzburg venceu o primeiro jogo contra o Benfica e vai enfrentar agora o Real Sociedade que empatou contra a Inter, é um jogo bom, jogo aberto, no meu ponto de vista acima de 2,5 é a melhor opção de aposta para essa partida E essa é a dica que eu deixo para vocês, depois nós vamos lá para Berlim, União Berlim contra Braga, nessa partida aí nós teremos aí uma briga direta por uma vaga na Liga Europa, até porque as outras duas equipes do grupo são Napoli e Real Madrid E ambas as equipes venceram, então já estão à frente aí dos seus adversários, o Braga e o União Berlim brigam por uma vaga na Liga Europa, que é a terceira posição do grupo Então esse jogo é um jogo bem interessante, mas eu acredito que a melhor opção de aposta também seja o Ambas Marcam Vocês vão perceber que na Liga dos Campeões eu gosto de trabalhar muito o mercado de gols, né, são jogos muito equilibrados e alguns jogos abertos, jogos que tem muita qualidade Então o mercado de gols, no meu ponto de vista, sempre fica como a melhor opção de aposta na maioria das vezes Um ou outro jogo que a gente vai apostar num favorito, quando tiver boa odd, numa dupla chance Mas no primeiro jogo eu deixei a sugestão de acima de 2,5, ambas marcam e no Copenhague contra o Bayern não vou diferente Futebol dinamarquês contra o futebol alemão, dois futebols que tem muitos gols também, né Então, ó, pra vocês terem noção, o Bayern um dia desse venceu de 7 a 0 seu adversário Já o Copenhague venceu de 9 a 0 Então são muitos gols que saem mesmo e a minha sugestão de aposta é acima de 3, até porque as linhas estão esmagadas Então vamos de linha asiática 3, se sair 4 gols ou mais a aposta é ganha 3 gols a aposta é devolvida, 2 gols ou menos a aposta é perdida, beleza? Essa opção de aposta vocês encontram na 188bet, a casa que eu utilizo pra realizar minhas apostas O link pra vocês se cadastrarem vai estar na descrição Depois nós teremos aqui o Inter, a Inter contra a Benfica E a Inter de Milão empatou seu primeiro jogo contra o Real Sociedade Precisa ali pontuar hoje contra o Benfica, precisa vencer, né O Benfica também precisa se recuperar, é um jogo bom E eu acredito no mercado de gols acima de 2,5 é a minha sugestão de aposta Depois nós vamos lá pra França, Lens contra o Arsenal E nessa partida aí, o Arsenal tem tudo pra vencer O Arsenal tem um time jovem, um time valioso e um time de qualidade E nesse grupo aqui que ele caiu, eu acredito que o Arsenal sobre No primeiro jogo venceu o PSV de 4x0 Eu acredito que agora, talvez não seja uma goleada Mas mesmo jogando fora de casa, eu acredito que ele vença E tem tudo pra passar com facilidade desse grupo aí, o time do Arsenal Então eu acredito que ele vença fora de casa Essa é a minha sugestão de aposta No jogo do Manchester contra o Galatasaray, nós temos o Manchester que joga dentro de casa Precisando pontuar, até porque no primeiro jogo perdeu pra o Bayern Pro placar de 4x3 E agora o Manchester 1 tá alto E contra o Galatasaray, eu acredito que o Manchester United vença Então minha sugestão de aposta é vitória do Manchester United Jogando dentro de casa, inclusive esse vai ser um jogo da dupla Beleza? Manchester pra vencer Depois nós teremos aqui o Napoli contra o Real Madrid Jogão de bola, eu acho que o melhor jogo da tarde Quem puder parar um pouquinho pra poder assistir esse jogo aí Vai ser muito bom O Napoli jogando dentro de casa, o Real Madrid como visitante Ambas as equipes as melhores do grupo E minha sugestão de aposta é Ambas marcam gols Depois nós vamos lá para PSV, lá na Holanda Vai receber o Sevilla É um jogo bom, né? Aí, entre as duas equipes Eu acredito no jogo pra gols Ambas marcam a minha sugestão de aposta PSV, apesar de jogar dentro de casa, né? Ele vem com uma chuva em alto E vai enfrentar o Sevilla que tem muita qualidade também Então, jogo bom aí pra decidir quem é que vai ficar com a segunda vaga Ou até a Liga Europa no grupo Beleza? Então essas são minhas sugestões de apostas O outro jogo da dupla que eu vou colocar aqui pra vocês é Vamos colocar aqui o Napoli contra o Real Madrid Acima de um gol e meio Beleza? Nesse jogo acima de um gol e meio Vitória do Manchester no segundo jogo E essa será a dupla do dia Beleza, galera? Deixa sua opinião aí nos comentários Compartilha com seus amigos apostadores Se ainda não tem conta, não vai ter que bet O link pra se crachatar na descrição Tem 100% de bônus até 200 reais No seu primeiro depósito Beleza? Então é isso Valeu e até o próximo vídeo